Fala aí galera, firmeza total, Spock Milgrau aqui na área, beleza galera? Estou aqui para agradecer os mais de mil inscritos no meu canal, muito obrigado a todos mesmos galera, de coração O canal Spock Milgrau está vindo aí com inovações aí de games aí, de lives, novos jogos aí, beleza galera? Dos lançamentos aí, estarei fazendo lives aí dos lançamentos, beleza galera? Então eu já peço a vocês que se inscrevam no meu canal, que ativem o sininho e que deixem aquele like maroto aí para o Spock Milgrau que ajuda bastante, beleza galera? E o Spock Milgrau estará na BGS 2019 no Expo Center Norte em 12 de outubro, no sábado galera, vai ser no sábado, beleza galera? O Sonic vai estar lá também né Sonic? É, firmeza então, então vai voltar lá com o canal do El Tombador, Games e Dica, estaremos fazendo uma parceria lá, beleza galera? É isso aí galera, muito obrigado a todos aí, de coração mesmo, e acompanha aí a mais uma gameplay aí do canal Spock Milgrau, com a nova vinheta aí, beleza galera? É isso aí, você gostou da vinheta sua? É, se você correr de mim eu te dou um rodo, beleza galera? É isso aí então, canal Spock Milgrau, sente a pressão! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 2, 3, go! Onde eles estão aqui em casa que vocês estão? 2, 3, go! É? Eu estou sem colher 2, 3, go! 2, 3, go! Toma trouxa, cai aí seu bosta! Vamos lá. Caralho, tem cara pra caralho ainda, mano. Ah, estão tudo nos barracos lá, mano. Tudo na Casa Branca. Vou sair desse aqui até pra me proteger logo. Acho que não dá, mano. Não dá. Canal Spock Mil Grau. Sente a pressão. Eita, menino torto. Você é o bichão mesmo, viu? Que isso? Que isso? Sente a pressão. Canal Spock Mil Grau. Agora eu vou parar, tá? Esse Spock é foda, filho. Bora deixar. Bora deixar.